completamente impossível de ser prevista pelos israelitas, completamente fora da lógica humana. Deus ungiria ninguém menos do que Ciro, o imperador Medo-Persa, para ser aquele através de quem a profecia da volta para Jerusalém iria se cumprir. Esse é o contexto, esse é o contexto. Deus está dizendo para o povo, através de Isaías, eu não sou um Deus previsível, eu não sou um Deus que se encaixa nos seus formatos mentais, eu não sou um Deus limitado às suas lógicas. E nesse contexto vem a tremenda declaração que eu sou aquele que forma a luz, crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. A religião dos persas, atenção, o povo estava saindo da Babilônia, tremenda influência dos persas, das religiões persas, das religiões babilônicas. A religião dos persas ensinava, ou as religiões dos persas, ensinavam que o mundo era governado por poderes antagônicos, poderes responsáveis pelo bem, poderes responsáveis pelo mal, poderes que administravam a luz, poderes que administravam as trevas. Era um dualismo absolutamente neurotizante. Imagine, acreditar num mundo cujas ações, cujos eventos eram determinados por esse embate entre os responsáveis pelo bem e os responsáveis pelo mal. Em meio a isto, Deus usa Isaías para revelar o seguinte, ah, nada disso. Só existe um Criador, eu, Yavé, o Deus eterno. Eu faço a luz, eu faço as trevas, eu faço a paz, e eu, vejam só, crio o Hará. Se ficássemos só com esse versículo, nós teríamos pouca compreensão. Mas quando nós tomamos o todo das Escrituras, fica muito claro o que Deus quer dizer, não é verdade? Porque nós sabemos que lá em Gênesis, lá em Gênesis, sim, quando o ser humano foi criado, ele foi criado e a ele foi mostrado que existia a vida e existia a negação da vida, a morte. Que existia o Tov, ou seja, tudo que conduzia, que criava a vida, que fazia a vida prosperar, mas existia também a negação do Tov, que era o Hará. Isso está claro lá em Gênesis. Então, nesse sentido, quem criou isso? Deus. Foi Deus que criou. Agora, vem a pergunta. Isso significa que Covid-19, crianças que são assassinadas, mulheres que são violentadas, genocídios que acontecem, pense em qualquer forma de Hará, no passado e no presente. Isso significa que Deus fez aquilo no sentido que Deus fez acontecer? Não. Deus criou no sentido de, ao trazer à existência um mundo que nós já estudamos, um mundo que passou a ser governado por um representante do próprio Deus, o ser humano, uma criatura criada com arbítrio, com liberdade, com escolha. fez parte, ou fazia parte, da condição daquela criação que Deus permitisse, ou que Deus trouxesse a possibilidade da opção pelo mal. E a opção pelo mal, iniciada lá em Gênesis 3, na espécie humana, essa sim é a responsável direta de todos os males que nós conhecemos. Mas atenção, atenção, isto não significa que Deus não seja responsável por ter criado o Hará. Vocês estão me entendendo? Deus não foge da raia. Ele assume a responsabilidade em versículos como Isaías 45, 7 que nós lemos. Sim, sim, nada, nada que veio à existência e não existia antes esteve fora do plano criativo de Deus. E Deus, o compromisso de Deus com que ele criou, inclusive o Hará, e todas as consequências do Hará que nós, seres humanos, fizemos acontecer, ele é tão responsável por isso que sabe o que ele fez? Ele enviou o seu próprio filho para morrer, para restaurar e para salvar, para redimir a sua criação dos efeitos do Hará. Este é o cúmulo da responsabilidade, vocês concordam? Ele, em momento algum, ele abre mão e coloca-nos num mundo, num universo dualista, no qual o mal está fora da permissividade ou do controle dele. Não, de jeito nenhum. Além de deixar claro que nenhum mal, nenhum mal, consequência desse Hará lá de Gênesis 3, está fora do controle dele. Esse Deus encarnou-se, morreu. Para quê? Para corrigir todos os efeitos do mal. Agora, um último comentário sobre isso. Não podemos nos esquecer que tudo isso aqui é argumentação com base no que as escrituras dizem. Mas nós precisamos levar em conta o seguinte, a prática da explicação do porquê o Hará, sabe quando é que vai acontecer? Na prática, só quando a redenção se consumar. É só com a escatologia cumprida na volta de Cristo que nós veremos tudo isso que eu estou apresentando aqui como argumentação e que as escrituras apresentam se cumprir plena e cabalmente. E aí sim, e aí sim, poderemos ver com toda a abrangência que Deus sim é o criador do mal. Nesse sentido, criador com uma responsabilidade indireta porque o mal precisou fazer parte de um mundo no qual seres poderiam escolher, seres poderiam ter uma liberdade. Mas esse Deus não abandonou sua criação ao Hará. Ele acompanha tudo o que acontece, todo o mal que veio em consequência daquele mal de Gênesis 3. e mais do que isso, esse Deus encarnou-se, morreu, deu a vida para que esse mal fosse curado. E esse Deus promete e um dia essa promessa será cumprida, que esse mal será tratado, curado para sempre. Algum comentário, Flávio? Não, perfeito. eu poderia até, a gente poderia até falar um pouquinho de predestinação também nesse assunto, mas... Mas deixa eu... Que bom! Vamos nos lembrar do seguinte... Oi, oi. Vamos nos lembrar do seguinte, Gênesis 50, 19 e 20 tem que sempre fazer parte das nossas convicções quanto a isso. Vocês, a verdade, intentaram o Hará contra mim, disse José. Porém, Deus o tornou em Tov, para fazer como o Vedes. E assim, agora se conserva muita gente em vida. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus eterno. Criou sim, mas, de maneira alguma, abandonou-nos à mercê do Hará. Não abandonou-nos, não abandona e não abandonará. De tal maneira que morte, prisão, angústia, tripulação, principados, potestades, poderes do presente, poderes do porvir, podem e fazem o quê? Uma atuação contínua, tentando manipular e usar o Hará contra os propósitos de Deus. Mas Paulo, em Romanos 8, chega a uma conclusão muito próxima a essa que José enuncia em Gênesis 50. O que ele diz? Em todas estas coisas somos vencedores, né? Não. Mais do que vencedores. Paulo ali está enxergando, está tendo uma antevisão dessa, da execução, ou do tornar realidade, essa capacidade do nosso Deus de fazer, não só nas circunstâncias pessoais, como da família de Jacó, mas na criação, no cosmos, no cosmos. Esse Deus é capaz de fazer o quê? De fazer com que o Hará acabe se tornando um instrumento para que prevaleça o Tov. e nisto somos mais que vencedores. Ok? Luiz, eu não sei se eu vou colocar mais lenha na fogueira, porém, você, em uma das suas falas, falou assim, que nós temos escolhas, né, e liberdade para viver. e eu queria saber, tipo, onde que, se existe ou se não existe o livro-arbítrio, onde entra os, enfim. Eu sei que você tem que começar a segunda aula de hoje, então, fica a vontade. Naiane, eu vou ficar realmente devendo esses comentários, porque se a gente enveredar por aí, não vai ter volta aí hoje, mas a gente não entra especificamente no livremente. mas eu estou às ordens, a gente pode conversar sobre isso. A gente está tocando em questões que parecem desconectadas, mas não são. No fundo, tudo se conecta, né? Então, essa questão da liberdade e por conta da liberdade, Deus precisa criar um universo com possibilidade do hará, com possibilidade do mal, ela é essencial, tá? Só que eu vou pedir desculpas para voltar aqui para falar especificamente da mente, porque nós precisamos seguir. Hoje, eu quero tocar na seguinte pergunta. Eu quero tratar de uma terceira pergunta. Nós tratamos até agora de duas. Qual o papel da mente no projeto original de Deus e qual o efeito da queda sobre nossa mente? Nas duas primeiras aulas, nós tratamos sobre isso. Outro ponto também que eu quero trazer aqui nessa introdução ao material novo é, vamos sempre lembrar do texto base do nosso curso, Gálatas 5.1. Foi para a liberdade, viu, Nayane, você falou em liberdade? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Logo, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Eu quero reforçar aqui a advertência que eu fiz no nosso primeiro encontro. Julgo de escravidão no uso das nossas capacidades mentais. Sim, a nossa mente pode estar debaixo de um julgo de escravidão coberto por esse texto de Gálatas 5.1. A pandemia, o Covid-19, não criou nada de novo, não nos enganemos. A pandemia só agravou, só intensificou, só aumentou o nível de estresse, só intensificou os gatilhos. estamos tendo uma oportunidade única como povo de Jesus Cristo de termos durante esse tempo uma oportunidade de vermos Senhor, será que na minha vida mental eu estou aceitando um julgo de escravidão? e com essa consciência lembrarmos-nos de que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se esse período todo de estresse por uma série de razões desse tempo de pandemia servir pelo menos para isso, para trazer à tona se nós estamos aceitando uma vida com um julgo de escravidão nas suas diversas formas pânico medo ansiedade ira descontrolada amargura depressão se isso estiver se todo esse período pelo qual nós estamos passando servir para isso não só para evidenciar mas para nos levar para a cruz e lembrarmos-nos de que foi para a liberdade que Cristo nos libertou esse tempo tão crítico tão terrível pelo qual nós estamos passando terá sido de grande valia para a nossa vida agora e na eternidade não só a nossa mas de todos aqueles para quem Deus nos deu a incumbência de sermos transmissores de benção bem sobre as duas primeiras perguntas rapidamente qual o papel da mente no projeto original de Deus lembram-se desse desenho o projeto original de Deus eu não vou explicar tudo de novo por favor nem vou fazer uma recapitulação nós não temos tempo para isso quem está entrando hoje no curso o material está disponível e você pode pedir através de um whatsapp que eu vou divulgar daqui a pouco para eu mandar o material e mandarei com o máximo prazer mas vamos lá para você entender qual o papel da mente no projeto original de Deus primeiro ponto você precisa ter com muita clareza uma visão dos propósitos de Deus quando nos criou e nos colocou na relação com ele com o nosso próximo e com o restante com o restante da criação e conosco mesmo para cumprir esses propósitos Deus nos deu capacidades uma das capacidades é a nossa vida mental a nossa vida mental portanto faz parte do conjunto de capacidades originalmente preparadas por Deus para quê? para cumprirmos o grande propósito original dele em síntese essa capacidade qual é? da mente perceber avaliar discernir e identificar a todo tempo o que é o bem e uma vez tendo identificado o que é o bem alimentar o nosso coração alimentar o nosso espírito para que nós façamos escolhas em prol do bem fazendo isso nós estaremos usando nossa mente para contribuir para a propagação da vida e propagação da vida é a síntese de todo o propósito de Deus com a sua criação propósito capacidades mas se nós queremos entender o design original de Deus nós temos que lembrar também que nós fomos criados com necessidade para que essas capacidades sejam exercidas Deus nos deu um combustível Deus nos fez seres necessitados necessitados no nível do espírito necessitados no nível psíquico necessitados no nível físico todas essas necessidades são legítimas todas essas necessidades fazem parte do design original para todas essas necessidades Deus preparou um combustível uma provisão que em síntese nas escrituras isso é chamado de graça isso é chamado de paz é dentro desse contexto ou é nesse contexto que Deus preparou-nos para vivermos existirmos e cumprirmos os propósitos dele e usarmos a nossa mente para isso mas aí vem a segunda pergunta o que aconteceu por que que na vida real no nosso dia a dia nós nos sentimos muitas vezes tão distantes deste propósito por quê? porque o propósito original de Deus aconteceu o quê? deu ruim nós nos afastamos desse propósito e esse afastamento desse propósito atingiu profundamente em primeiro lugar o propósito nós nos tornamos pessoas que ao invés de empenhadas em comprometidas em cumprirmos em propagarmos o propósito dele nós nos transformamos num outro tipo de criatura e esse outro tipo de criatura tem uma mente e a mente então passou a ser escrava passou a ser submissa a esses propósitos corrompidos e mais do que isso a graça e a paz que foram originalmente desenhados como combustível para atender as nossas necessidades delas nos afastamos daí esse quadro terrível esse quadro terrível que pode ser expresso como alienação conflito consciência da morte vocês concordam quem está nos acompanhando aqui que trabalha na área das ciências da mente trabalha em psicologia trabalha em psiquiatria é sabe que eu estou falando aqui de três termos três termos muito 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 usados em psicologia em psiquiatria e neurociência alienação conflito consciência da morte eu quero recomendar para vocês lá vou eu não estou entrando no tema novo mas ok eu quero recomendar para vocês um filme quem gosta de filmes feitos para pensar tem um filme chamado melancolia alguém já viu esse filme põe aí o dedinho não né bem não tem nenhum dedinho aí esse filme ele ele é é um dos melhores filmes que eu conheço que mostram o ser humano encarando para valer o que é a vida nesse esquema do deu ruim o filme ele mostra ele se passa na Dinamarca uma família que tem tudo para ser feliz muito rica classe social altíssima goza de imensa saúde tem tudo só que enquanto quase enquanto todos os membros dessa família tentam viver uma felicidade uma realização baseada no sucesso no dinheiro no conforto no status tem um membro da família uma moça que tem tudo o que os outros tem ela é linda ela é muito inteligente ela é reconhecida socialmente mas ela está num quadro de imensa depressão ela habita e não é de hoje uma condição de melancolia melancolia para ela é um verdadeiro planeta onde ela vive pois bem o Lars von Triers o autor o diretor desse filme ele imagina a seguinte situação a terra está vendo se aproximar um planeta enorme dez vezes maior do que a terra e está chegando perto da terra portanto se esse encontro acontecer a terra vai ser destruída durante muito tempo a maioria da população inclusive os da família da Justine que é essa deprimida eles tentam dizer não nada vai acontecer a astronomia diz que esse planeta vai se desviar não vai acontecer nada não vai acontecer nada só que chega uma hora em que fica claro que o planeta vai sim colidir com a terra e é muito interessante que são os minutos eu estou dando um spoiler aqui são os minutos finais do filme enquanto todos os outros personagens entram num desespero existencial absolutamente enlouquecedor a Justine a melancólica a deprimida do filme é aquela que vai até o final com mais sensatez sabe por quê? é a moral da história pelo menos pra mim porque ela já estava mentalmente habitando aquela condição de não dar lugar aos enganos às fantasias às ilusões que facilmente nós trazemos pro nosso mundo mental e que com isso nós tentamos fazer a vida menos trágica menos dramática menos cruel menos corrompida do que ela realmente é vocês estão me acompanhando? quem leva a sério o que as escrituras dizem não tenta dourar em nenhum momento essa pílula de Gênesis 2 17 certamente morrereis nós não tentamos dourar a pílula nós encaramos que a existência herança da queda é a existência marcada por alienação conflito consciência da morte então é um é um é um é uma alerta uma alerta muito importante para nós nós sim estamos cheios de esperança nós sim temos alegria nós podemos viver em paz nós sim podemos ser pessoas governadas por benignidade mansidão autocontrole amor não porque o mundo é bonzinho não porque a vida não é tão ruim assim não mas é porque nós encontramos em meio a esta vida marcada pelo hará em suas inúmeras manifestações nós nos encontramos com aquele que disse eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim tem a vida quem se relaciona comigo entrou na vida isso é completamente diferente de querer dourar a pílula de um mundo marcado pela morte pelo hará bem ok acabei me estendendo demais aqui vamos lá nós vimos também na semana passada que essa queda sobre a qual nós estamos falando aqui essa queda aconteceu no nível do espírito lembrando lembrando minhas queridas meu querido espírito eu estou usando aqui no sentido de o core o centro o núcleo da nossa existência você pode chamar também de coração é o núcleo é o centro o nosso espírito o nosso coração se manifesta através da nossa vida psíquica incluindo as nossas capacidades mentais e também da nossa vida biológica pois bem o deu ruim foi tão profundo foi tão avassalador porque ele antes de mais nada entrou no nível do espírito nós temos um espírito escravizado e os três as três grandes formas de escravidão para o nosso espírito é em primeiro lugar soberba segundo lugar insegurança terceiro lugar culpa eu expliquei isso domingo passado quem não assistiu a aula pode assistir por favor agora essa prisão essa escravidão no nível do espírito que colocou que fez com que aquele esquema tão maravilhoso aquele design original de Deus que nós vimos lá no outro slide se transformasse nesse caos nesse mundo governado por um eu que quer que tudo gire em torno dele esse mundo espiritualmente marcado pela escravidão da insegurança da soberba e da culpa irradiou-se para a nossa mente não ficamos confinados na nossa escravidão puramente ao nível mental perdão puramente ao nível espiritual a insegurança a soberba e a culpa esses feitores de escravos que habitam no coração de todo ser humano o que que ele faz o que que eles fazem esses feitores eles sequestram eles escravizam eles chamam para o seu serviço as nossas capacidades mentais e o que eu quero e o nosso curso está baseado exatamente nisso atenção essas quatro figuras aqui olha a primeira figura essa figura aqui é da pessoa com depressão vocês estão acompanhando está dando para ver aqui com o meu o meu ponteirozinho está dando para ver ótimo perfeito perfeito depressão medo raiva ansiedade o que nós queremos apresentar aqui e vamos nisso até o final é essa mensagem de que com quanto existam sim as enfermidades da mente nós já temos falado aqui tantas vezes de maneira nenhuma a gente quer desqualificar a depressão clínica por exemplo não queremos aqui desqualificar o trabalho de muitos psicólogos psiquiatras neurocientistas fazem que enriquecem demais a visão das nossas vulnerabilidades psicológicas e biológicas que estão por detrás de um quadro depressivo de jeito nenhum não queremos isso mas o que nós queremos dizer aqui é o seguinte que a depressão esse quadro depressivo sobre o qual nós vamos falar em breve ele pode sim estar ele pode ser uma escravidão mental e sendo assim o que tem raiz no espírito tem que ser tratado a partir do espírito e não somente no nível psicológico e não somente com comprimido e terapia me entenderam né eu estou repetindo isso diversas vezes para não ser mal interpretado então o teu ruim que a palavra de Deus apresenta é um quadro realmente trágico porque o espírito habitado por esses vírus tenebrosos da soberba da insegurança e da culpa esses vírus vão gerando e vão alimentando escravidões para tomar em conta do nosso psique e do nosso corpo e esse é o nosso drama a partir das nossas carências espirituais vamos tendo uma mente escravizada mente escravizada eu quero trazer mais alguns textos aqui o Paulo em segundo aos coríntios capítulo 11 versículos 2 e 3 Paulo diz o seguinte aos coríntios eu os prometi a um único marido Cristo querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia Gênesis 3 que nós já estudamos a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo vocês conseguem observar aqui como o Paulo está falando dos três níveis espírito psique e corpo e físico vocês estão percebendo como ele está falando dos três níveis e Paulo está dizendo o contexto aqui é de uma igreja entregue a diversas manifestações idólatras não somente uma idolatria pagã no sentido de entrar num templo para adorar outros ídolos mas idolatria na forma de escravidão aos impulsos do sexo idolatria na forma de escravidão na questão de como fala do outro de mal dizer o outro de sentir inveja do outro escravidão ou idolatria no sentido de viver num espírito de partidarismo vivendo numa verdadeira bolha considerando quem não pensa como ele quem não tem a ideologia dele como hostil como inimigo Paulo diz que isso é idolatria e ele como apóstolo ele fica absolutamente comovido nas suas entranhas porque o que que ele vê ali ele vê primeiramente um problema espiritual quem está em Cristo precisa ter o seu coração unicamente integralmente devotado a Cristo assim como uma esposa deve viver devotada 100% fiel ao seu marido Paulo aqui então está falando do espírito do coração mas Paulo sabe que nós temos as nossas capacidades mentais e elas facilmente são sequestráveis pelo que acontece no nosso mundo do coração e do espírito e o que que acontece aquela idolatria em que os coríntios que os coríntios estavam vivendo foi uma idolatria que alcançou o nível mental deles a mente deles se corrompeu e se desviou entendem mente corrompida diversas escravidões mentais a partir de uma escravidão espiritual quando Paulo fala em Gálatas capítulo 3 versículo 1 é outra é outro povo agora Paulo escreve para várias igrejas na região da Galáxia e é uma carta importantíssima importantíssima nós estamos falando sobre a carta aos Gálatas nos nossos áudios nos podcasts vamos falar mais sobre isso é uma carta fundamental para você ler nesses dois meses do nosso curso são só seis capítulos você vê ali claramente um povo governado pelos vírus da insegurança da soberba e da culpa Paulo enxergou isso o problema deles era espiritual antes de mais nada mas essa doença essa escravidão espiritual se manifestou na forma de escravidão mental e por isso Paulo usa essa metáfora muito forte Galatas vocês são insensatos sabe qual é a palavra aqui no grego anoetos noetos vem de nos que é a palavra para mente a é um prefixo que indica negação anoetos é uma mente que não funciona estão entendendo? olha o que Paulo está dizendo insensato significa uma mente que não funciona e ele para deixar mais clara a mensagem dele a advertência dele ele usa essa figura quem os enfeitiçou vocês estão enfeitiçados a mente de vocês está corrompida e desviada da pura e sincera devoção devida a Cristo você enxerga e você não são só esses textos você pode enxergar as cartas de Paulo as cartas de Pedro as cartas de João e o próprio Judas Tiago essa ênfase em mentes escravizadas a partir de espíritos escravizados por insegurança soberba e culpa eu tenho aqui poucos minutos e eu quero aproveitar esse momento da mente escravizada para falar para falar um pouco sobre o tempo que nós estamos vivendo e uma realidade nossa que está sendo acaba servindo de um instrumento enorme para potencializar essa essa mente escravizada essa vida debaixo de um feitiço de uma insensatez é o mundo da escravidão trazida pelas redes sociais eu quero sugerir para quem não assistiu eu dei uma aula no ano passado eu imagino que esteja aí no site da da Iberfonte eu dei uma aula especificamente sobre isso sobre escravidão digital não vou repetir aqui mas quem puder acesse o site e eu falo falei nisso um ano e meio atrás sobre esse assunto e eis que agora recentemente nós temos muito mais veículos ou muito mais produtos da nossa cultura que estão explorando exatamente isso um deles é o dilema das redes é um documentário é dramatizado que está na netflix e vale muito a pena vale muito a pena você assistir se não assistiu e se você já assistiu vale muito a pena discutir com seus amigos aqui no grupo porque o eles tiveram uma ideia muito boa de convidar ex-executivos da google do facebook da apple dos das chamadas big techs para falar não na teoria mas na prática falar o que que em todos esses essas big techs há um trabalho enorme de cientistas de conhecedores cientistas de dados da psicologia e etc sabe para que no fundo conseguir escravizar você eu tenho que tomar muito cuidado para falar sobre isso para não deixar de reconhecer o seguinte é muito interessante que esse dilema das redes seja exibido na netflix que ganham um dinheiro enorme fazendo o que buscando nos escravizar em parte em parte é muito interessante que a netflix fale sobre escravidão digital bem mas é fato que é fato que essa frase do Sófocles com o qual o dilema das redes inicia nada de grandioso entra na vida dos mortais sem uma maldição essa frase expressa bem isso que a gente quer falar as redes sociais elas têm servido para muitos propósitos luminosos mas elas também embutem propósitos sombrios e quem se entrega a 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 Google sem essa consciência de que está pisando num terreno cheio de sombras está correndo um seríssimo risco agora o que o o dilema das redes não apresenta sabe o que é ele não apresenta é que o risco é maior do que o que eles colocam por uma razão muito simples nós somos muito mais do que psiquê ali na ali na no documentário eles enfatizam os algoritmos as técnicas para usar a facilidade com que a nossa mente cria hábitos escravizantes mas sabe o que que o dilema das redes não apresenta mas nas escrituras nós vemos que é assim isso que acontece no nosso mundo psíquico no nosso mundo no nosso mundo biológico está ligado ao que acontece no mundo do nosso espírito e ali insegurança soberba e culpa potencializam enormemente todas as técnicas todos os recursos que as redes sociais empregam para nos deixarem delas escravos entendem o que eu estou falando eu quero dizer o seguinte o drama é muito maior do que o que o dilema das redes expõe é muito maior e os perigos são muito maiores então eu sugiro que vocês leiam ou desculpem que vocês assistam é eu preparei aqui alguns slides mas vou pular porque eu preciso de cinco minutos só para falar eu não queria terminar esse nosso terceiro encontro sem falar da solucionática nós estamos falando desde o primeiro encontro sobre a problemática tem que falar pelo menos um pouquinho meus queridos minhas queridas que a 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 enorme sim que nós estamos imersos numa tremenda tragédia mas existe um tratamento e esse tratamento é providenciado pelo próprio Deus existe o tratamento divino para a saúde mental e esse tratamento em síntese ele consiste em que o que que efetiva o nosso a raiz da nossa doença a raiz da nossa enfermidade é insegurança soberba e culpa e essa insegurança soberba e a culpa tomam conta de nós porque nós fomos criados para sermos supridos por graça e paz com a queda com a rejeição da ligação com Deus com o virar as costas para a aliança com Deus eterno por rejeitar viver com base no amor leal e na fidelidade desse Deus eterno eu o virei as costas para a graça e para a paz os combustíveis preparados por Deus para que eu tivesse vida logo o tratamento divino para propiciar a saúde mental começa com o que não podia começar diferente diante da insegurança diante da soberba diante da culpa o único remédio eficaz atenção o único remédio verdadeiramente eficaz as escrituras assim o mostram e o evangelho de Jesus Cristo assim o revela o único remédio verdadeiramente eficaz é a reconexão com a graça e a experiência da paz a graça e a paz entrando na minha vida a partir do meu espírito do meu coração sabe o que vai fazer paulatinamente vai fazer com que eu me mova do mundo da soberba para o mundo da humildade do ambiente da insegurança para um ambiente governado por uma profunda segurança interior e de um mundo naturalmente governado por culpa culpa que se propaga culpa para comigo culpa para com o próximo paulatinamente paulatinamente eu vou ingressando no mundo governado pelo perdão e são a segurança a humildade e o perdão propiciadas pela graça propiciados pela graça e pela paz que vão fazer o que? vão atuar nas minhas capacidades psíquicas produzindo uma livre mente e essa livre mente vai fazer com que no mundo inteiro da alma minha imaginação minhas memórias meus pensamentos minhas emoções minha consciência ou seja o mundo inteiro psíquico da alma experimente de forma progressiva uma liberdade que será manifestada na vida física na vida do corpo esse é esse slide é a síntese de tudo que nós veremos doravante o que nós precisamos aprender o programa de tratamento divino para a saúde mental que nós vamos chamar de programa livremente nada mais é do que um programa a partir da visão de que é a graça e a paz que me curam é a graça e a paz que vão trazendo progressivamente segurança humildade e perdão é um programa que me inserem disciplinas que vão fazer com que essa segurança humildade e perdão libertem a minha mente para a liberdade foi que Cristo vos libertou como é que vocês aceitam entrar novamente debaixo de um jugo de escravidão mental diria Paulo se escrevesse para nós hoje resumindo e terminando o ponto de partida para a restauração integral da saúde de mental é aceitar que a obra de Cristo na cruz enfrentou os efeitos da insegurança soberba e culpa preste muita atenção a gente vai falar sobre isso a obra de Cristo na cruz como todos nós sabemos ela culmina ela é o clímax de um plano de um caminho de libertação que é executado esse plano desde Gênesis essencialmente o caminho que culminou na cruz começou em Gênesis 12 é Abraão é o padrão de Abraão é a reação de Abraão Abraão é um exemplo de alguém que ingressou nesse caminho da livremente e assim como ele nós estudaremos outros personagens do Antigo Testamento são do Antigo Testamento antes da vinda de Cristo mas o caminho já estava lá são pessoas que encararam a insegurança soberba e a culpa e são pessoas que aceitaram o que Abacuque 2 5 e 6 portanto antes de Cristo já tinha apresentado como caminho da livremente eis o soberbo sua alma é inchada mas o meu justo pela sua fé terá vida isso culminou na cruz mas o caminho já estava apresentado muito antes e depois para nós hoje não podemos esquecer que todos temos vulnerabilidades físicas psicológicas todos temos mas precisamos reconhecer que somos uma unidade a raiz de tudo está no espírito ou coração o coração é o centro de todos os processos psicodinâmicos centro da alma dos afetos das emoções da vontade e dos processos mentais conscientes e inconscientes por isso e para concluir provérbios 4.23 sobre tudo o que se deve guardar guarda o coração dele procedem as fontes da vida guardar o coração é aceitar o tratamento de Deus para livrarmos da infecção trazida pelo vírus da insegurança pelo vírus da soberba pelo vírus da culpa guardar o coração é aceitar o caminho da graça e paz progressivamente governando o nosso coração e a partir dali irradiando-se para todos os processos psicodinâmicos da nossa existência e assim nós veremos como que apesar de vulneráveis a depressão a ira descontrolada a ansiedade ao medo ao pânico vulneráveis sim nós encontraremos um caminho de liberdade liberdade caminho de liberdade que nos prepara ou que nos deixa aptos para quê? para a prática do bem no fundo no fundo o propósito original de Deus está sendo resgatado lembra-se? propósito original de Deus seres aqui na terra que o representassem praticando o tov e propagando a vida exatamente isso que Deus quer para você e para mim hoje seres que o representam discernindo e praticando o tov e propagando a vida para isso nós precisamos de uma livre mente para isso nós precisamos de um coração de um espírito governado pela segurança pela humildade e pelo perdão o tempo já foi mas se alguém quiser fazer alguma colocação alguma pergunta olha no domingo passado quando eu dei oportunidade para vocês falarem quase ninguém falou e disseram que estavam processando agora eu quero saber o que vocês processaram o que tem de perguntas aí de comentários Luiz é o Marcos de novo oi Marcos o que o que a gente percebe aí então que o processo de santificação ou seja vivermos a vida de Cristo é que nos faz com uma mente saudável certo é viver assim essa é uma perspectiva sem dúvida super válida Marcos para descrever a mesma coisa que a gente está falando aqui porque a vida de Cristo essencialmente foi uma vida Cristo teve né o Deus filho encarnado foi como nós espírito psique e corpo certo certo e o tempo todo ele teve as tentações para se afastar da graça e da paz abrigando insegurança culpa e soberba no seu coração os evangelhos são uma um desfile disso nos evangelhos a gente sabe que isso aconteceu na terra certo a partir ou dando sequência o que aconteceu nas regiões celestiais filipenses capítulo 2 correto ali o Deus filho lembra-se disso esvaziou-se não se aferrou aos privilégios que tinham que tinha tomou a forma de servo humilhou-se e encarnou e a encarnação dele foi obediente até a morte morte cruz sabe por que Marcos porque ele não aceitou negociar o vínculo dele com a vida debaixo da graça e a experiência da paz foi por isso foi por isso ele não aceitou isso não negociou e por isso ao cumprir todo esse ciclo Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome acima de todo nome e nós somos chamados a seguir pelo mesmo caminho e é maravilhoso Marcos isso que você levantou por quê? porque a gente sabe que hoje para nós Cristo ou a vida de Cristo não é uma promessa apenas é uma realidade é algo acessível então eu posso hoje hoje em meio às minhas vulnerabilidades viver para valer com segurança em humildade e no ambiente do perdão por causa da vida de Cristo porque Cristo viveu assim Luiz eu fiz esse comentário para dizer mais uma coisa eu não sei se você tem conversado com pessoas com depressão em nosso meio que vivem esse mal e são pessoas que tem um que de frustração né porque não conseguem sair muitas vezes dessa situação no processo de santificação se sentem frustradas né nesse processo de santificação então ah eu não eu tenho pouca fé eu não consigo é um é um processo que vai é afundando né nessa nessa força porque na verdade eu não consigo eu não consigo eu não eu não eu não não assimilo o eu né porque a gente para o processo de santificação tem que depender do Espírito Santo uhum uhum e não é eu o eu aqui é eu acho que as pessoas enfatizam muito em si esse processo e aí fracassam é e eu não estou dizendo Marcos que é o caso dessas pessoas na realidade eu não tenho pessoas aí da Iberponte não mas ao meu redor eu tenho sim tido muito muito contato com pessoas com quadros depressivos sejam pessoas em em Cristo né e pessoas que não estão em Cristo tem tem dois tipos mas para as pessoas que estão em Cristo para as pessoas que se dizem cristãs é e portanto eu não estou falando para ninguém especificamente mas um perigo que tem é da é de que uma das maneiras mais usadas para substituir graça e paz sabe qual é religiosidade é quando na realidade a própria religiosidade pode funcionar para algumas pessoas como um simulacro sabe aquela aquelas que Adão e Eva fizeram para si não funciona porque é uma religiosidade é uma outra maneira de fazer isso que você quer falar tentar superar as profundas carências do espírito com base nas suas competências nas suas capacidades no que a pessoa pode produzir religiosidade não é do que a gente está falando aqui portanto é preciso um encontro profundo com o evangelho da graça e da paz e a partir daí construir sim a vida de disciplina como a gente vai falar nos próximos encontros fundamental discipulado nesse processo de... Exatamente porque às vezes o companheiro te levanta te ajuda te encaminha é fundamental Cristo trabalhou o tempo todo no processo de equipe ele nunca deixou o seu sozinho então é fundamental o discipulado é fundamental perfeito é indispensável mais algum comentário? Pessoal vocês entenderam? Eu estou a essa altura com tão poucos comentários a primeira pergunta que um professor tem é será que eu me fiz inteligível? não precisa sim sim Luiz não sei isso aqui que eu trouxe foi? a gente compreende Isaac a gente compreende sim sem dúvida é que passa na nossa cabeça algumas pensamentos do tipo às vezes as nossas dúvidas ou o nosso embate com as nossas frustrações são baseados em perspectivas que são infiltradas na nossa vida são perspectivas humanas e não o evangelho de Deus ah eu deveria fazer melhor isso ou melhor aquilo e não não depender não dependo daquilo que Deus me capacita me dá a chance a possibilidade de eu fazer então eu fico frustrado porque eu coloco perspectivas não não corretas aí gera frustração gera culpa eu vejo que eu não consigo fazer então eu acho que são premissas erradas muitas vezes a gente toma caminhos que não são corretos e que no final não são os caminhos que o senhor concorda se você e nós se Deus quiser nós vamos ter oportunidade de ver isso casos emblemáticos de escravidões mentais na Bíblia Caim Elias Jonas Pedro Davi por diversas vezes enfim a Bíblia está repleta de casos de pessoas como nós como nessa situação Isaac que você mencionou muitas vezes estamos num estado de escravidão mental e nos tornamos inoperantes nos tornamos infrutíferos para o reino de Deus é e o que nós estudaremos se Deus quiser é quando você vai puxando o fio da meada o que levou Jonas àquela situação o que fez com que Pedro chegasse àquele ápice de traição lá no pátio entendeu o que o que Davi chegar àquele grau de traição da aliança e de negação da fidelidade quando você vai puxando o fio da meada o que você encontra um coração ou espírito que seja porque nunca teve contato ou seja porque está perdendo esse contato mas é a falta de contato com a graça e a paz é isso que eu estava me deparando aqui com o texto de Filipenses 2 e Paulo fala para eles nada passais por partidarismo ou vanglória mas por humildade e considerando cada um que é cada um aos outros o que é superior a si mesmo quer dizer aqui está repleto de conselhos que a gente às vezes não segue e daí a gente tem temos os nossos embates partidarismo é o que mais tem hoje em dia você não considera o outro superior a si mesmo então essas coisas vão infiltrando o mundo vai infiltrando na nossa vida pessoal de relacionamentos que de repente você não sabe de onde começou mas você está exatamente mas aí Isaac em cima disso e fica a dica aqui para vocês durante a semana por exemplo Filipenses note como o partidarismo é um dos dos itens lá que Paulo alerta os Filipenses Paulo nunca é superficial e fica só simplesmente apresentando um código dizendo não sejam partidaristas não se deixem tomar pelo partidarismo reparou nisso a abordagem dele é sempre nessa linha aqui na realidade nós estamos dando essa abordagem porque é baseado nas escrituras olha o todo cidadão olha o todo cidadã de onde vem essa atitude raivosa lá em Gálatas ele vai falar vocês vivem como cães mordendo-se e devorando uns aos outros a solução para isso não é um código não é um mandamento não fique não fique mordando e devorando por quê? porque o nosso problema não é de comportamento apenas o nosso comportamento não é o nosso problema não é na superfície a raiz do nosso mal está lá embaixo então não o sim Paulo fala sobre morder e devorar uns aos outros lá aos Gálatas mas ele chama os Gálatas a uma reflexão o que que está por detrás dessa hostilidade dessa agressividade dessa vida debaixo da ira e aí vai cavando 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 e só para quando chega aonde? no coração no espírito Gálatas 5 e Gálatas 6 vai para Romanos Romanos 12 que belo Romanos 12 Romanos 13 o legalista vai olhar ali apenas uma série de regras não faça isso não faça isso não faça aquilo gente que miopia se você deixar Paulo falar você vai ver que ele nunca é superficial assim ele convida a enxergarmos que estas estes comportamentos eles vêm à tona porque certos gatilhos são ativados em nós gatilhos provenientes do nosso mundo psíquico das nossas dinâmicas psíquicas agora de onde vem tudo isso? das nossas carências espirituais da convivência com a soberba com a insegurança e com o espírito de culpa tá? então você pode ir para qualquer porção aliás eu gostaria que vocês trouxessem nos próximos domingos isso estudado eu desafio você desafio você se você vai encontrar numa das cartas de Paulo Paulo falando só da consequência ele sempre fala da causa e o que nós estamos trazendo aqui é exatamente isso vamos ficar atentos para o fato de que nós somos uma unidade nós somos uma unidade portanto se queremos saúde se queremos que os propósitos de Deus se cumpram em nós nós precisamos olhar para todos os níveis gente está muito adiantada a hora obrigado pelos que ficaram comigo até agora vocês são muito amorosos de aguentarem esse transgressor aqui que está até as 7h26 mas nós vamos lembrar o seguinte quem oi oi aqui Vanessa sabe mais uma pergunta pode por mim sem problema sim Luiz você falou do conceito de graça e paz mas eu estou entendendo aqui que bem como a gente vive num processo de santificação que só vai ser completado quando todas as coisas forem completas em Cristo não estão ainda a graça e paz também não são plenas mas estão num processo não sei eu estou dizendo isso no sentido de que existe uma plenitude uma inundação uma plenitude de graça e paz ou estamos num processo de variação ainda como não estamos ainda com o processo todo o que Cristo ainda vai completar em nosso peito suscetíveis a momentos e que a gente esteja mais vulnerável e daí no coração e para todas as outras esferas da nossa vida tanto psíquicas quanto físicas agora que eu vi que é você Vanessa tudo bem? Tudo jóia tem o Leonardo aí olha o herdeiro aí beijo esses queridos entendi Vanessa obrigado pela sua pergunta nós a graça e a paz elas são sem medida elas já estão completamente disponibilizadas para nós é como quem quem tem uma doença no pulmão nas vias respiratórias e está doente e começa a se recuperar começa a se recuperar essa pessoa pode ir para o ambiente mais saudável possível lá para Campos do Jordão um ar puro um ar maravilhoso mas ela vai ter dificuldade de respirar bem por quê? não é? pelo ar pelo equipamento respiratório dela uma das 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 revelações que mais me comovem nas escrituras é essa de que é no plano de Deus ele colocou-nos agora agora tendo acesso aos poderes do mundo vindouro coisa linda não é? quem está em Cristo quem está em Cristo foi posicionalmente retirado de uma situação de um status com restrições com limitações desse mundo confuso e foi levado para um novo ecossistema para um novo mundo para um novo ambiente nós já estamos lá pode por exemplo segunda de Pedro capítulo 1 é um dos textos que os apóstolos ensinavam na igreja primitiva pelo seu divino poder nos foi propiciado tudo de que necessitamos para que nós tenhamos a vida e a piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos disponibilizou todas as coisas e Pedro vai falando tudo todas tudo todas tudo tudo não é fantástico isso é para não deixar nenhuma dúvida de que o desfrute dessa graça e a experiência dessa paz o que vai definir é a nossa disposição ou a nossa entrega ou a nossa o nosso comprometimento com o projeto de Deus de nos santificar é claro até o nosso último suspiro aqui na terra nós vamos sempre ter áreas para serem aperfeiçoadas claro mas o projeto de Deus eu estou cada vez mais convencido disso é que ele vai 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 nos amadurecendo vai nos colocando em contato com essa graça e paz o quanto mais permitirmos ele avança os nossos nossa condição eu falo mais da nossa condição e não daquilo que Deus está disponibilizando exato da mesma forma que a gente entende que no momento que a gente recebe a Cristo a gente começa a viver a eternidade já está disponível eu sei que esse meu corpo de agora ele é falível ele não vai deixar de ser né independente da minha experiência e da minha devoção ele entrega né porque eu tenho uma condição que Cristo vai 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 transformar isso em algum momento na sua plenitude mas nesse momento eu posso me dispondo cada vez mais mas ele não vai ser completo nessa condição né é não não vai não vai ser completo nessa condição mas eu o plano de Deus é que as diferenças entre o corpo primeiro aos Coríntios capítulo 15 né todos nós vamos receber um corpo corpo espiritual a a expectativa de Deus é que quando isso acontecer com cada um de nós nós nos sintamos extremamente à vontade o nosso corpo pneumático espiritual e sabe o que vai definir o quanto à vontade nós vamos estar o quanto nós avançamos aqui tem gente que quando receber seu corpo espiritual vai estar mais desajeitado do que Davi esteve lá quando não sabe como lidar com aquilo e tem gente que vai entrar numa boa porque do lado de cá a pessoa permitiu cresceu amadureceu nesse padrão de vida governado pela graça e pela paz isso estão me avisando aqui que a minha hora já acabou já vi alguém da hiperfonte veio aqui me avisar obrigada não vamos acabar ok vamos orar está aqui para quem não está no grupo do whatsapp está aqui o número do whatsapp você vai receber além dos áudios diários a apostila segunda parte os slides para continuar esse estudo na sua semana está bom senhor louvado seja o teu nome aqui está uma porção do teu povo esses que o senhor ama esses que o senhor chamou esses que o senhor justificou esses que o senhor quer que sejam cada vez mais pessoas que experimentam a liberdade para a qual Cristo nos libertou aqui estamos nós senhor e como um primeiro gesto de liberdade nós queremos te adorar te adoramos com a nossa mente com o nosso coração reconhecemos esse Deus adorável sublime maravilhoso que tu és como um segundo gesto de liberdade nós queremos praticar a ação de graças a gratidão a gratidão é um é um efeito da liberdade então cá estamos para te agradecer pelo tempo pelos recursos pela pela companhia uns dos outros pela obra maravilhosa do teu espírito soprando fazendo acontecer a história que o senhor quer criar em nossas vidas e na vida desse mundo e também como uma expressão de liberdade nós queremos agora de todo o coração dizer para o senhor que queremos escolher em todas as áreas da nossa vida e a todo instante o bem nós queremos ó pai praticar o TOV na nossa família no trabalho como cidadãos e para isso nós precisamos andar no espírito e é isso então que nós pedimos ao senhor que esta semana seja um um tempo que o senhor trabalhe conosco nos eduque mais nisto e nós te daremos toda a glória toda a honra todo o louvor pelo que tu farás em resposta a isto que nós te pedimos porque estamos pedindo no nome de Jesus amém amém Luiz até a próxima pessoal obrigada